Olá, eu sou a Bíblia do Diz. Se você gosta da novela História de Amor, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Joyce, Luizinho e Valkyria vão ver o Assunção. Luizinho abraça forte o Assunção e chora. Joyce dá um beijinho no Assunção e a Valkyria diz, não chora, meu filho, papai está bem. E o Assunção diz que está bem, toca na barriga da Joyce. A Joyce diz, estou cuidando bem da minha filha, pai, não se preocupa, Assunção nos acha bom. Joyce diz, pai, minhas amigas desejaram melhores, o Caio está preocupado, todo mundo quer que você fique bom logo. Minha Valkyria diz, é o pessoal da televisão, o Carlos tem dado a maior força, você é muito querido, Assunção. E a Marta e o Xavier vão vir aqui no horário do almoço. Luizinho diz, pai, a criançada da praia te mandou um beijão. E o Assunção diz, a sua mãe me contou que você andou dando aula no meu lugar e o Luizinho diz, pai, eu imitei você direitinho. E a gurizada me obedeceu, todo mundo fez exercício direitinho, até chamei a atenção da Ritinha. Assunção fica cheia de orgulho, Luizinho, diz que quer ser como o Assunção quando crescer. Assunção se emociona. Na casa da Helena, Helena e Carlos estão conversando. Helena pede desculpas pela bagunça, diz que está nervosa com tudo o que aconteceu. E o Carlos diz, continua pedindo muitas desculpas, é Helena. Helena sorri e diz, é aquela velha sensação de não estar sendo adequada. A culpa é do mundo que eu carrego, como diz a Joyce. Agora então, me sinto culpada pelo acidente do Assunção, Carlos. E o Carlos diz, como a Joyce está, o Daniel diz que fisicamente ela está bem. E a Helena dizia, a minha maior preocupação era contar pra ela que o pai tinha sofrido um acidente, sabe? A Helena dizia, eu ia achando que podia evitar que a Joyce sofresse, que podia proteger a minha filha. Carlos José chegou a abrir mão da própria felicidade, né? Nessa tentativa. Não foi isso, Helena? Helena dizia, cometi muitos erros, eu sei. Eu estava disposta a fazer qualquer sacrifício pela Joyce. Eu ainda acho que se a minha felicidade ou a felicidade da minha filha estiver em jogo mil vezes a felicidade da minha filha, entende? E eu não faço isso com o menor sacrifício, e sim como tem que ser. Carlos diz, eu não estou cobrando nada porque não é nem esse o momento. Mas eu acho que você deve ter sempre presente o quanto você tem se esforçado pra ser boa mãe pra Joyce. E isso devia te ajudar a tirar da cabeça essa nova culpa absurda que você carrega. De ter sido responsável pelo acidente da Assunção. Você me disse ontem, achei que era coisa de primeiro momento. E a Helena diz, é. A briga que eu tive com a Assunção foi feia, ele saiu furioso comigo. Joyce não está totalmente errada quando diz que o estado emocional que ele estava causou o acidente. No mínimo contribuiu. E o Carlos diz, Helena, não encare essa acusação como a culpa é sua. E sim apenas como um desabafo, num momento de desespero. Helena diz, não foi um desabafo de momento da Joyce. Ela tem me hostilizado há um bom tempo, principalmente depois que fez as pazes com o pai. Sabe, eu admito que senti ciúmes, sim. Mas eu sempre desejei que ela se entendesse com a Assunção. Mas pra ela ficar de bem com a Assunção, ela precisa ficar de mal comigo. Entende? O Assunção foi sempre tão duro e cruel com a Joyce durante a gravidez. E eu ali firme do lado dela o tempo todo. A Joyce me excluiu como se fosse incapaz de dividir o amor dela entre mim, o Assunção. Isso machuca, magoa. Engraçado. Primeira vez que eu consigo colocar isso tudo em palavras pra fora, sabe? Você tem o dom de me fazer falar as coisas. Eu já te disse isso uma vez. Carlos sorri. Helena diz, até disse pra você ser analista, lembra Carlos Gizé. Mas eu disse que é mais fácil ser assim, mais realista, olhando de fora o problema dos outros. Helena diz, eu tenho procurado relevar as atitudes da Joyce, porque não tem outro jeito. Mas eu não posso permitir que a nossa convivência se torne insuportável, impossível. Carlos diz, você não pode permitir principalmente que ela jogue em cima de você uma culpa que não é sua, Helena. Ou melhor, você não diventa nessa não. A Joyce é uma adolescente, sabe? Comum nessa fase, ter uma certa rivalidade. Com o tempo vai passar, ela vai se tornar madura. E vocês serão amigas, uma respeitando a outra. É apenas uma fase. Helena diz, é difícil, eu nunca sei como agir com a Joyce. Carlos diz, você não pode ficar se sentindo culpada com tudo o que acontece com a Joyce, Helena. É um momento de paciência, firmeza, um dia vocês vão sair disso, mais amigas, maduras, sem provar nada uma pra outra. E se respeitando muito, Helena sorri. E diz, você fala de um jeito que tudo parece tão simples e possível. Carlos diz, é na teoria, né? Mas pense nisso, Helena, reflita. E a Paula, gente, liga na clínica e pergunta para a Tânia onde o Carlos está. A Tânia diz que não sabe. Paula dá o maior pitir. A Tânia diz que não sabe onde o Carlos foi. Paula ameaça a Tânia. E no hospital, Valquíria diz para a Joyce e para o Luizinho que a enfermeira pediu para eles saírem para o Assunção descansar. Assunção diz para o Luizinho dizer para as crianças da praia que em uma semana ele está lá na praia dando aula. Para as crianças se exercitando. Joyce olha para a Valquíria e chora. Joyce, Luizinho e Valquíria saem do quarto do Assunção. Joyce chora. Luizinho diz, calma, Joyce. Valquíria diz, calma. E a Joyce diz, ele não sabe de nada. Ele não sabe nem o porquê. Ele foi operado, Valquíria. E a Valquíria diz, ele ainda está sonado. Tem que ter paciência, Joyce. Não dá para contar para ele agora o que aconteceu. Joyce diz, quando ele tomar consciência e começar a fazer perguntas, hein, Valquíria. E se ele não puder mais andar nunca mais? Como que vai ser? Joyce chora. Valquíria tenta acalmar a Joyce. Luizinho diz, não chora, Joyce. Papai vai ficar bom. Valquíria diz, é isso mesmo, Luizinho? Isso, Valquíria diz para a Joyce levar o Luizinho na casa do Bruno. Que o Luizinho e a Ritinha vão almoçar lá na casa do Bruno. Na casa da Helena, Carlos diz, eu vou no hospital ver como a Assunção está. E a Helena diz, obrigado por você estar aqui, me ouvir, por ser um bom amigo. Carlos diz, as circunstâncias nos afastaram, mas nunca deixarei de ser seu amigo. Pode contar comigo para sempre, Helena. E a Helena agradece. Helena e Carlos quase se beijam bem na hora. A Ritinha chega e Carlos e a Helena se afastam. E no hospital, Xavier e Valquíria estão conversando. Xavier diz, se a Assunção está dormindo, é melhor deixar ele descansar. Depois do trabalho, eu e a Marta viemos aqui. E como que ele está? E a Valquíria diz, está igual. Os médicos dizem para a gente ter paciência. Mas a gente vai transferir ele para uma clínica particular daqui a uns dois dias. A Helena está resolvendo tudo. E o Xavier diz, a Helena já viu a Assunção. E a Valquíria diz, não, a Helena não quer. Se esmogue a presença dela. Vai fazer mal à Assunção. Aquela coisa, né? A Helena se sente culpada. Xavier diz, é um absurdo, né? A Helena tem que tirar isso da cabeça. Ela não tem culpa de nada. A Valquíria diz, eu já falei até para a Joyce parar de ficar culpando a Helena, sabe? E na casa da Silvana, a Dalva e o Urbano chegam. E a Dalva diz, como que está o pai da Joyce? O Urbano diz, igual eu te falei no telefone. A Dalva diz, é assim que você me ligou e contou? Eu dei um jeitinho de voltar. Eu queria estar aqui para ter visto tudo de perto. E o Urbano diz, coitado do homem, está sujeito a não andar nunca mais. Coitado dele, Dalva diz, coitado do nada. Coitada de mim que tem que lidar com aquela gentinha. Lembra como ele era ruim? E o Urbano diz, que horror, Dalva. E a Dalva diz, ele quase atirou no Caio. Lembra? Quase bateu em você. Ele te ofendeu, esqueceu? O Urbano diz, eu não esqueci de nada, mas não desejo mal para ninguém. O Urbano chocado diz, como você tem coragem de falar uma coisa dessas? E a Dalva diz, eu falo o que as pessoas vão ter coragem de falar. E a Dalva diz, a Joyce não sentiu nada quando falaram do assistente do pai dela? E o Urbano diz, não, ela está ótima. Eu não quero nem imaginar o que está passando na tua cabeça. A Dalva diz, melhor não mesmo. Deixa que eu penso por nós dois. E na casa da Helena, Bruno vai buscar a Ritinha e o Luizinho. A Helena diz, que bom que você convenceu a Joyce aí junto. O Bruno é bom para ela se distrair. A Joyce, o Carlos esteve aqui. Depois eu queria falar da conversa que eu tive com o Carlos. A Joyce diz, tá, tá. Outra hora. Nisso toca o telefone. Joyce corre atender a Dalva toda falsa. Dizendo que ficou muito preocupada quando soube do acidente da Assunção. E a Joyce acredita em tudo que a falsa da Dalva fala para ela. A Dalva diz que gostaria de falar um pouquinho com a Helena. E a Helena diz para a Joyce dizer que a Helena está ocupada. Joyce desliga o telefone. Ela é com ódio para a Helena. A Helena diz, ai, desculpa. Mas hoje eu não estou com cabeça para falar com a dona Dalva, tá. A Joyce, eu esperava isso de você. Não se preocupe, tá. Joyce, Bruno, Luizinho e Ritinha vão para a casa da Olga. Enquanto no hospital, a Valquíria está lá do lado da Assunção. Valquíria toca na mão do Assunção. De repente, Assunção puxa com força a mão da Valquíria. A Valquíria diz, que susto, tá sentindo alguma coisa? E o Assunção, furioso, chorando, assustado. Diz, eu não tô sentindo nada, Valquíria. Nada. Nada. Você quer ver uma coisa? E a Assunção começa a dar soco nas próprias pernas e gritar, eu não estou sentindo as minhas pernas, Valquíria. O que fizeram comigo, Valquíria? O que fizeram comigo? A Assunção começa a chorar. Valquíria se desespera, não sabe o que fazer. A Assunção fica gritando, tô inválido. Tô paralítico. É isso, Valquíria? Por que você não me contou? E a Valquíria diz, calma, Assunção, eu ia te contar, o médico falou que ia vir falar com você. Você vai ficar bom. E o Assunção fica gritando, não mente, não mente, eu sei que eu não sinto as minhas pernas, fala a verdade. Assunção fica gritando, pede pra me matarem que eu não vou aguentar isso. Valquíria fica completamente desesperada. Bem na hora, Carlos chega e diz que, o que aconteceu? Valquíria abraça forte, o Carlos chora e diz, me ajuda, por favor. Eu não sei o que fazer. Na casa da Olga, Bruno está tocando o piano ali com o Luizinho, com a Ritinha, enquanto a Olga conversa com a Joyce. A Olga diz pra Joyce, não ficar triste, porque a Assunção vai se recuperar, que é forte, saudável. E a Joyce sorri, a Olga diz, que bom que você vem, eu estava com saudades de vocês, estou com saudades da Helena também, como ela está, hein? E a Joyce diz, ela está ótima. A Olga diz, a Helena tem um grande carinho pela Assunção, deve estar sofrendo. E a Joyce faz cara de nojo. E a Olga diz que no dia seguinte vai fazer uma visitinha pra Helena. E na casa da Helena, a Helena está almoçando sozinha, triste, e a Sheila liga. E a Sheila diz, ai amiga, o Carlos me contou o que aconteceu. E a Helena diz pra Sheila que está com medo, que a Assunção não volte mais a andar. A Sheila diz pra Helena ter paciência. E a Helena diz pra Sheila que a Joyce está culpando ela pelo acidente da Assunção. Sheila sorri, fica super feliz e diz, ai, que sério amiga, estou com uma peninha de você. Que absurdo a Joyce falar isso, né? Helena diz, o Carlos esteve aqui, conversou muito comigo, eu fiquei mais calma. Ele tem um jeito delicado de apaziguar a gente. A Sheila diz, é, o Carlos é assim. Sheila desligou o telefone e dá risada. E diz, então, Carlos estava na casa da Helena, imbecil da Paula procurando o Carlos por tudo. Sheila dá risada e fica gritando a Paula, é uma idiota. Enquanto o Carlos tenta acalmar o Assunção, os médicos dão um calmante pra Assunção. E o Assunção diz, além de aleijado, quer me deixar abobalhado com esse escalmante. E o Carlos diz, isso é só pra você ficar mais tranquilo, pra gente conversar. E o Assunção diz, não, estou morto, Carlos. Carlos diz, calma, você está falando assim porque não sabe o que está acontecendo, mas tem todo o direito de saber. Carlos explica pro Assunção que ele sofreu uma fratura na coluna, explica como foi a cirurgia e como será a recuperação. E quais as chances que o Assunção tem de voltar a andar? A Assunção diz, só me responde, eu vou voltar a andar. E o Carlos diz, eu não tenho como te garantir isso agora. A Assunção diz que se não voltar a andar, se tornará um inútil. A Assunção sofre. E na casa da Olga, Joyce, Bruno, Ritinha, Luizinho e Olga estão almoçando. As crianças estão adorando o almoço. Nisso, o Rafaela chega, olha, com nojo pra Joyce. E a Olga diz que almoçar tem muita batata frita. A Rafaela diz, vem só buscar uns documentos com licença e sai. E a Ritinha diz, nossa, ela é brava, a Olga diz que nada. Carlos chega na clínica, a Tânia diz que a Paula ligou mais de dez vezes e ela não sabe mais o que falar. E o Carlos diz, diga pra ela que eu estou ocupado e que a noite eu ligo, se der. Simples. E a Valquíria chega na casa da Helena e diz, Helena, você tinha que ver o estado que a Assunção ficou quando não sentiu as pernas. O Carlos chegou lá bem na hora, mas eu não sei o que vai acontecer com a Assunção se ele não voltar a andar. Ele ficou desesperado. Valquíria chora. E no quarto, Joyce chora. Caio diz, o seu pai vai ficar bem, Joyce. A Joyce diz, mas o meu pai está sofrendo, Caio. E é isso que me dói. Eu morro de pena do meu pai e não posso fazer nada pra ajudar ele. Eu não queria sentir isso. Ele não merece que eu sinta isso. E o Caio tenta acalmar a Joyce. No dia seguinte, a Olga liga pra Helena. Helena diz pra Olga que vai pro hospital fazer companhia pra Valquíria, porque a Assunção está revoltado. A Olga diz que deseja que a Assunção se recupere. Helena diz, a Joyce está com uma pena do Assunção. E a Olga diz, eu notei ontem que ela estava ressentida com você. E a Helena diz, é... Ando triste com esse jeito da Joyce. O Carlos esteve aqui ontem, conversamos bastante. E a Marta vai falar com a Helena. E a Marta diz, é... Não está fácil pra Valquíria, né? E a Helena diz, agora na clínica particular, a Valquíria fica mais tranquila, né? E a Marta diz, sim. Eu vou lá agora, e você, hein? Vai ficar até quando fugindo da Assunção, hein, Helena? Helena diz... A Valquíria me disse que a Assunção disse que não quer me ver nem morta, Marta. E na casa da Azuleica, a Mariana está nervosa. Pra conversa que ela vai ter com Gomides. E nisso, Gomides chega. Enquanto na clínica, Marta e Valquíria estão conversando. A Assunção está dormindo. E a Valquíria diz, você tinha que ver a Marta. Ele gritou, derrou, reclamou o tempo todo. Marta diz, quando será que ele vai se acalmar? E a Valquíria diz, eu não sei. Ele passa o dia inteiro procurando os tais sinais, um dedo que mexe, alguma coisa pra ver se ele vai voltar a andar. Mas não mexe nada, ele fica desesperado. Marta e Valquíria vão comprar umas frutas pro Luizinho e deixa o Luizinho ali olhando a Assunção. A Assunção está dormindo nisso. A Assunção mexe um pé e o Luizinho vê o Assunção mexer o pé e se enche de esperanças. Fica super feliz vendo o Assunção mexer os pés. E esse foi o capítulo do dia. O que você está achando da novela, hein, gente? Será que o Assunção vai voltar a andar? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.